O que é o Leandro? O conhecimento que ele vai compartilhar conosco, agradecer a participação de todos aí, o João vai fazer uma pequena apresentação a respeito da ESB, nada menos do que uma hora e meia, duas horas, e aí na sequência o Leandro entra com a apresentação dele. Brincando, né? O João vai poucos minutos, só para aqueles que não têm contato com a ESB possam conhecer um pouco nossas ações, nossas iniciativas, muito rapidamente, e na sequência a gente já passa a bola para o nosso palestrante. Vamos lá, João, obrigado. Boa noite a todos. Eu tirei dois slides, Cláudio, está dando só uma hora a apresentação da ESB agora. Isso aí, boa noite, pessoal. Mais uma noite que vamos tentar aí transmitir uma série de conhecimentos técnicos. Hoje o Leandro vai se apresentar aí com uma palestra muito interessante, inclusive eu acho que é uma palestra que vai depender da área que você atua, né? Planejamento estratégico é algo válido para, não é só para quem trabalha na área de mecânica, quem trabalha na área industrial, vale para todos os tipos de área. E agora eu vou falar um pouquinho a respeito da ESB, que é a Associação dos Ex-Alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira. Nós somos um grupo que nos reunimos aí a partir de 2016, com a intenção de devolver um pouco à sociedade aquilo que o aprendizado do Senai nos proporcionou. Então nós nos reunimos e começamos a organizar atividades a partir de 2016. Aqui vai passar um vídeo, deixa, sempre esqueço de colocar o som. Só um instantinho para eu compartilhar o som com vocês. Aos alunos e ex-alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira. Essa associação foi criada para você e por você, com o objetivo de devolver à sociedade parte dos benefícios a nós proporcionados devido ao estudo nessa instituição. A ESB faz isso através de iniciativas e projetos, como por exemplo, combate à Covid-19. Foram doadas mais de 6 mil máscaras a 70 instituições. No projeto de mentoria, mais de 100 adolescentes já foram assessorados. Há também parcerias colaborativas com instituições como a ACD, na área de assessoria técnica. Nós ministramos palestras de desenvolvimento pessoal e profissional. E os associados têm acesso ao nosso grupo fechado de network. A ESB nos ajude a devolver. Venha nos conhecer e associe-se. Muito bem. Esse vídeo, ele dá um pequeno resumo aí das atividades que nós temos na ESB. E a ESB, desde que foi formada, ela já foi criada pensando uma estrutura organizacional, onde nós temos aí o Felipe, que é o nosso presidente do Conselho Administrativo, onde nós temos aí como conselheiros o Otávio Mizzicami, o Fernando Martins, Marcelo Rezende, Marcos Ribeiro, Marcos Gianese. E nós tínhamos uma cadeira vaga até agora, mas nós já estamos aí com uma pessoa encaminhada para preencher a última vaga que nós tínhamos no Conselho. E nossa diretoria executiva, então, formada pelo Felipe Calota, que é o Caloca, que é o presidente do Conselho Administrativo. Temos a Gabriela Neves, que é presidente do Conselho Fiscal. O Cláudio Ferreira de Oliveira, presidente da diretoria executiva. O Paulo de Tarso, que é o vice-presidente da diretoria executiva. Temos aí o Franci Coja, diretor administrativo. O Marcos Augusto Franco, que é o nosso diretor financeiro. O Glauber, que é o nosso diretor técnico. Eu, João Alexandre, que sou o diretor de TI. E a Gabriela Lemos, que é a nossa diretora de marketing. Dentro do Conselho Fiscal, presidido pela Gabriela Neves, nós temos também o Gustavo Schunck e o Sérgio Cruz. E nós temos, dentro da AESB, diversos programas em andamento. Programas que cada um dos membros coordena, presidido pelo Cláudio. Eu, particularmente, coordeno o nosso programa de networking. Temos o Flávio, que coordena as ações junto à ACD. O Alberto, que cuida do programa do Jovem Aprendiz. O Marcos, que cuida exatamente desse evento que nós estamos participando hoje aqui, a parte de palestras. E o Jax, que está desenvolvendo o nosso programa de benefícios e empresas parceiras. Então, aí, detalhando um pouquinho os programas, né? Esse programa que nós estamos aqui, que é o de palestras e workshops. E workshops que ele procura trazer tanto assuntos técnicos quanto outros assuntos de desenvolvimento profissional. Todos os meses nós temos, pelo menos, uma palestra. Sendo que, alguns meses, nós temos duas. Então, nós temos uma média entre 10 e 12 palestras anuais. Temos o programa do Jovem Aprendiz, aí, liderado pelo Alberto, que ele consiste em parceria entre a ESB e algumas associações, onde essas associações buscam dar um treinamento para que o aluno possa prestar a prova do SENAI um pouco mais qualificado. E, durante esse processo, a ESB busca empresas para esses alunos virem a fazer o estágio, né? A formação de jovem aprendiz deles. E, depois que os alunos já estão estudando no SENAI, já estão empregados, eles passam a fazer parte do nosso programa de mentoria, onde nós temos um grupo de mentores que auxiliam esses jovens, tanto na formação profissional, quanto na formação educacional. Aqui é um dos bons tempos, né? Que podia se reunir muita gente, que foi um encontro que nós tivemos com os nossos jovens, no começo do... no final do ano passado. E o programa de network, que é o programa que eu coordeno, nós procuramos desenvolver dentro desse network serviços, né? Trocar serviços entre os nossos associados, divulgação de vagas, troca de informações técnicas, consulta de fornecedores. Esse número já está um pouco atualizado, desatualizado, não é? Não são mais 229, nós temos já quase 250 participantes do nosso grupo do Telegram. Se você quiser fazer parte desse grupo, me passa uma mensagenzinha no chat aí do Zoom, que a gente adiciona você ao grupo de network. Programa de benefícios em empresas parceiras é um programa coordenado pelo JAX, onde nós buscamos profissionais que sejam qualificados e profissionais que nós conhecemos a transparência, conhecemos a eficiência deles, a fazerem parcerias com a AESB. Hoje nós temos aí já algumas empresas que oferecem serviço de consultoria previdenciária, então, se você quer fazer um planejamento previdenciário, ou se você já se aposentou, precisa fazer uma revisão, nós temos uma parceria com uma empresa de planos de saúde, onde ele consegue melhorias para você, se você já tem um plano, ou se adequar no novo plano, e também já fechamos uma parceria com uma empresa de seguros. Aqui são as parcerias que nós temos aí, então, se você precisar fazer seguro de automóvel, residencial, responsabilidade civil, também nós temos uma empresa parceira para atendê-los nessa área. Nós temos aí uma parceria, na verdade, um serviço de uma consultoria, uma prestação de serviço para a ACD, que é onde nós ajudamos eles a desenvolverem diversos processos de fabricação. Só para citar alguns processos aí, nós temos o Glauber conseguir uma doação de uma impressora 3D para desenvolver um capacete para crianças recém-nascidas que precisam de um capacete de proteção, e também ferramentas e processos de usinagem para melhoria de outros processos internos da ACD. Durante a pandemia, nós fizemos aí um programa onde nós doamos quase 7 mil máscaras para diversas entidades, essas face shields. Então, nós primeiro fizemos uma arrecadação para a ACD, para a ACD poder fabricar um molde de injeção desse aro que vão nas face shields, e também conseguimos diversas doações e doamos face shields diretamente para diversas instituições. Bom, nem precisa falar, mas a ESB e o SENAI têm uma ligação muito forte, o SENAI apoia diversas ações da ESB, nós estamos hoje atuando de uma forma mais forte junto ao SENAI Eri Torres e o SENAI Suíço Brasileiro, Suíço Brasileira, onde nós temos esses programas para os jovens aprendiz, e são escolas que também ajudam muito no desenvolvimento de alguns programas da ESB. Nós também, o nosso membro aí, o Alberto, ele trabalha na tridimensional e ele conseguiu diversos comodatos entre as AIS, que é um dos maiores fabricantes de aparelhos de medição, de equipamentos de medição do mundo, entre eles, uma máquina de medir coordenadas, máquina tridimensional híbrida, equipamento de raio-x, através do intermédio do nosso colaborador aí da ESB, para o SENAI. Durante a época que nós podíamos nos reunir, nós fazíamos diversos eventos para arrecadação de fundos da ESB, para poder seguir com os nossos projetos. Então, nós fazíamos aí uma feijoada beneficente em parceria com o Rotary, também em parceria com o Sorriso do Lagarto. Esperamos que para o próximo ano voltem esses eventos. E se você se perguntou aí como ajudar a ESB, você pode se associar à ESB, basta você entrar no nosso site, fazer um cadastro e recolher a taxa lá da anuidade da ESB. Você pode patrocinar projetos, então, se você é algum desses projetos que nós citamos, do Jovem Aprendiz, da ACD, qualquer outro projeto desse que você possa colaborar também, nós aceitamos o patrocínio dos projetos. Você pode disponibilizar o seu tempo, quer dizer, venha trabalhar com a gente na ESB também. Também precisamos aí de braços para nos ajudar. Divulgando a ESB, quer dizer, quando nós fazemos a divulgação dos nossos eventos, compartilhe entre os seus contatos, dos seus grupos, que isso também vai nos ajudar. E para quem quiser conhecer melhor os nossos projetos, pode acessar o nosso site, que é o aesb.org.br, ou nos enviar um e-mail no contato.esb.org.br. Se você quiser fazer uma doação para a ESB, você pode fazer uma transferência através desses dados do Banco Itaú, ou um PIX, que é o nosso CNPJ, o CNPJ é a chave para você fazer o PIX, ou no próprio site da ESB, tem uma opção lá chamada Contribuições. Se você entrar lá, você pode usar o PagSeguro ou o PayPal para fazer uma transferência para a ESB. E é isso aí, agradeço a presença de todos. E agora, Cláudia, você quer falar algumas palavras antes do Leandro começar? Acho que não, João. Está feita a apresentação da ESB, vamos à apresentação do Leandro, que é o nosso objetivo. E, mais uma vez, agradeço a todos e vamos ouvir o Leandro. Ao final, eventualmente, a gente faz mais algum comentário. Vamos lá, Leandro. Obrigado. A bola é tua. Legal, gente. Obrigado. Antes de começar a compartilhar a tela, quero agradecer imensamente o convite de vocês, professor Espada, o Ribeiro, que chegou aí agora também, fizeram o convite para mim há umas semanas atrás. É um prazer enorme estar aqui participando com vocês desse projeto maravilhoso. Quero acreditar que é só o começo de uma parceria, de uma proximidade, tem muita possibilidade, pelo que o João apresentou, agora dá para pensar em muita coisa, mas a gente vai, no momento certo, conversar sobre tudo isso, como a gente falou com o Alexandre, sobre ajudar também no treinamento do pessoal do Senai. Vamos começar com isso também. Deixa eu me apresentar rapidamente para vocês. Eu sou Leandro Pacheco, eu tenho 48 anos, eu sou formado engenheiro tecnólogo de produção, fiz Etiloro Gomes, e infelizmente não fiz Senai, infelizmente não fiz Senai, o Senai foi diretamente para a indústria, eu entrei diretamente na indústria. Tenho formação também em gestão contemporânea na Nortos, Escola de Negócios, que é uma escola de negócios aqui de Campinas, e na Fundação Dom Cabral, onde eu fiz MBA, todo voltado à administração em excelência de gestão de negócios. Foi onde eu comecei a ter todo o contato com o planejamento estratégico. Hoje eu sou diretor-presidente da Teigotec do Brasil, para quem não conhece a Teigotec do Brasil, é uma empresa multinacional sul-coreana que pertence ao grupo AMC, Israelense, e fabrica ferramentas de corte para usinagem. Ela está no Brasil há 20 anos e na Coreia há mais de 106 anos. É uma empresa líder de mercado no mercado coreano e na Ásia. No Brasil, a gente está há apenas 20 anos, completamos 20 anos agora, dia 1º de maio, mas já estamos com um posicionamento bem forte em relação ao crescimento e o plano estratégico da Teigotec. E o assunto de hoje vai de encontro ao crescimento da Teigotec. O planejamento que nos permitiu ter um crescimento, ter um posicionamento e estar tendo o resultado que nós estamos encontrando hoje no mercado é graças a um planejamento estratégico estruturado. Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai começar a falar sobre propriamente o assunto da noite. Eu quero deixar vocês muito à vontade para me interromper a qualquer momento, levantar a mão, fazer pergunta. Se não quiser fazer a pergunta diretamente no áudio, no chat, o João vai me ajudar, né, João, se tiver alguma pergunta no chat. E fique à vontade para a gente falar do assunto que tiver no momento, tá? Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tudo bem? Legal. Então, o assunto da noite é planejamento estratégico. É uma palavra que a gente tem escutado no mercado há muito tempo. Todo mundo fala planejamento estratégico, planejamento estratégico. O João comentou agora há pouco, planejamento estratégico ele é uma ferramenta hoje muito mais conhecida, você pode entrar no site, entrar no Google e você pode ler tudo sobre planejamento estratégico. Então, assim, tecnicamente falando, recursos, informação, hoje é abundante quanto ao planejamento estratégico. Mas para que você realmente tenha consciência e tenha uma visão clara de como usar o planejamento estratégico, você precisa entender e viver o planejamento estratégico. Então, a gente tem umas etapas aqui, eu vou apresentar para vocês hoje de uma forma bem simples, apenas uma introdução como está no texto aqui do slide inicial, que dá uma ideia do que é o planejamento estratégico. Lógico, ele pode ser muito simples e ele pode ser muito complexo. Tudo depende do tipo de resultado, do tamanho da sua empresa. Uma sorveteria pode fazer um planejamento estratégico? Claro que pode. Uma padaria, uma mercearia, uma multinacional? Claro que faz. hoje existem softwares prontos no mercado para você estruturar um planejamento estratégico. Tem empresas que criam o seu procedimento de planejamento estratégico e criam softwares para fazer o planejamento estratégico. Então, existem várias vertentes e existem várias formas de você aplicar o planejamento estratégico. Então, hoje eu vou dar uma ideia para vocês, tecnicamente falando, do que é a base para um planejamento estratégico, quais são os principais pontos. Mas mais importante também que a técnica, a teoria que eu vou passar para vocês hoje é a parte comportamental e a parte de vivência disso. E vocês vão perceber que a todo momento eu vou fazer um link com a parte técnica, que é o estudo, a teoria e a parte comportamental. Porque as duas não andam sozinhas. Elas têm que trabalhar juntas. Vamos lá. Não mudou? Mudou a tela para vocês? Não? Agora mudou. Então, eu falei para vocês o que é planejamento estratégico. Planejamento estratégico nada mais é que um direcionamento, um caminho, uma decisão, uma escolha a ser feita na estrutura organizacional de uma empresa. simplesmente você tem o estado atual onde você está, se você já é uma empresa existente, e o estado desejado. Então, eu estou aqui e eu quero chegar aqui, eu quero a minha empresa aqui. Ou, se você vai começar uma empresa, também pode ser feito uma estratégia estratégica. Como eu tenho uma empresa? Eu quero abrir uma empresa que vai fazer caneta esferográfica. Eu posso montar o planejamento também. Eu estou aqui, zero, com um sonho na mão e quero ter uma empresa que vai produzir um milhão de canetas. Você traça um objetivo, estado atual, estado desejado. Falando de empresas que já existem hoje, as empresas, quando elas não têm o conhecimento do planejamento estratégico, ou não têm um planejamento, ou até têm um planejamento estratégico, mas não está estruturado, elas são encontradas dessa forma. Empresas com direcionamentos múltiplos individualismo puro, departamentos isolados, cada um fazendo o seu trabalho, cada um fazendo o seu objetivo, cada um até tendo um planejamento, mas um planejamento individual, um planejamento unilateral. Não funciona. Milhões de caminhos, milhões de saídas, milhões de chegadas, mas um caminho único não existe. Qual o melhor objetivo? Unir esse conhecimento, trazer para todas as áreas uma interligação. Toda instituição, toda empresa, toda entidade, todo comércio, ele é sistêmico. Como eu disse, uma simples sorveteria tem departamentos, uma sorveteria tem financeiro, ela tem marketing, ela tem vendas, ela tem compras, ela tem gestão de pessoas, se ela tiver funcionários. então elas têm que entender que elas estão todas conectadas. Existe uma conexão em todas as áreas de uma empresa ou de um comércio hoje. Para que aí sim todos estejam alinhados. Então o planejamento estratégico entra para criar esse alinhamento, sair daquele monte de setinha amarela que vocês estão vendo na parte esquerda, superior, para esse direcionamento da parte, das setinhas verdes, da parte inferior. é definir um caminho comum para todos da empresa. Para que todos entendam e sigam o mesmo caminho, o mesmo objetivo e coloquem a energia, o conhecimento em cima do mesmo resultado. Como definir a melhor direção, a melhor estratégia? Existem alguns passos, como eu falei, se você entrar no Google, se você pesquisar ou se você fizer um curso especializado, a gente dá uma série de informações e de etapas para fazer isso. Eu dividi aqui e separei alguns pontos principais para a gente fazer uma base sobre tudo isso. Então as etapas que eu estou trazendo para vocês que a gente vai exemplificar aqui para vocês são sete. Ideologia organizacional e propósito, missão, visão e valores, análise de ambientes externo e interno, análise SWOT, revisão de processos internos, definição de metas e objetivos, definição do plano de ação master, mensuração e acompanhamento de resultados. Uma parte da apresentação que eu não estou vendo porque eu estou vendo o rostinho de vocês. Agora eu estou vendo tudo. Então essas, na verdade, são oito porque tem a prioridade zero ali, que é a etapa zero de ideologia organizacional. Essas oito etapas, basicamente, você consegue construir um planejamento estratégico, você consegue minimamente estruturar o caminho de uma empresa. Ah, mas como é que eu faço tudo isso? Teoricamente simples. Vamos começar a falar deles um pouquinho. A primeira etapa é a ideologia organizacional e propósito. Entender o propósito, filosofia e objetivo da empresa. Você tem uma empresa, ou uma empresa de dono, uma empresa que é o proprietário, é a pessoa que está à frente, ou uma empresa como eu, como algum de vocês já devem ter trabalhado ou trabalho, onde você é o diretor responsável pela empresa, mas você responde a um grupo, a um conselho, a um grupo de proprietários, aos stakeholders, enfim, pessoas que querem e têm um objetivo com essa empresa. Independente das duas, a única diferença é que quando você trabalha como diretor de uma empresa, como gerente de uma empresa, que tem o dono ou de um grupo, você recebe o direcionamento dos stakeholders, do grupo. Então, existe, teoricamente, os grupos têm que ter um direcionamento, uma política organizacional, alguns objetivos básicos e estratégicos que o grupo em si tem. No meu caso, por exemplo, trazendo para mim a verdade, quando eu entrei na Tecnologia do Brasil há sete anos atrás, eu recebi um direcionamento da minha matriz sobre o que era importante globalmente para a Teigotec como grupo, como mundo. Qual foi o meu trabalho? O meu trabalho foi trazer para a Teigotec do Brasil as necessidades e expectativas do grupo e fazer a funcionabilidade da Teigotec do Brasil dentro desse planejamento. Então, eu recebi um direcionamento da minha matriz para me dar o propósito, a ideologia organizacional que a Teigotec Brasil precisava seguir para atender o objetivo dos acionistas dos donos da Teigotec lá na Coreia e do grupo MC. A empresa de dono, a empresa de dono, dono de uma metalúrgica, o dono de uma rede de supermercados, o dono de uma rede de concessionários, o depósito de material de construção, ele tem que ter claro na cabeça dele o objetivo dele com o negócio dele. Ah, mas o meu objetivo como comerciante é ganhar dinheiro. Tá, mas se ele pensar só em ganhar dinheiro e não pensar que a empresa dele precisa ter um posicionamento no mercado, ela precisa ser reconhecida de alguma forma, ela precisa ter uma particularidade que identifique ela para o cliente, que faça o cliente não ir no depósito de construção da esquina, não ir numa Leroy, num telhanorte, ir no depósito de material de construção dele no bairro, ou no início dele um bairro, depois ele pode virar uma rede, aí ele vai concorrer com o telhanorte, vai concorrer com o Leroy, que pode ser um propósito, crescer e ser um grande generalista de material de construção, por exemplo, ele precisa ter um caminho, ele precisa ter uma ideologia, ele precisa ter um propósito. Uma vez estabelecido esse propósito, você consegue dar o próximo passo, você já tem um propósito. A Tegotec do Brasil tinha propósitos claros, por exemplo, ganhar marketing no Brasil, posicionar a marca, um dos posicionamentos claros deles era que a Tegotec, eles queriam que a Tegotec fosse, por ser uma empresa asiática, e a gente começou no Brasil num momento que a empresa asiática tinha um certo preconceito, asiática, qualidade, preço baixo, marca entrante, quando a gente tinha algumas empresas, uma delas que eu trabalhei em Suecos, com tradição de mercado, quase 50 anos no mercado brasileiro quando a Tegotec entrou, trazer uma empresa nova e posicionar ela no meio de gigantes, é um baita desafio, é um baita desafio, você tem que ter claramente um posicionamento, uma ideia, claro, e o meu exemplo de posicionamento de propósito que a Tegotec mundial queria era ganhar market share, ganhar participação de mercado e posicionar a marca no Brasil como marca premium, então eu tinha um direcionamento para começar tudo isso, aí esse direcionamento é só do Leandro? Impossível, você que, deve ter empresários aqui, você que tem uma empresa e que tem funcionários consegue fazer alguma coisa sozinho, consegue fazer alguma coisa sem convencer seu funcionário, seu colaborador que esse é o melhor caminho, que a ideologia e o propósito da empresa é para ser seguido, é para ser atingido, que existe um benefício mútuo para todos? Então, entra o primeiro desafio, fazer a ideologia e o propósito ser o objetivo de todos. Não adianta o diretor da empresa puxar o propósito sozinho, acreditar no propósito da ideologia sozinho, é um trabalho em equipe, todos os departamentos, do porteiro ao presidente, tem que estar alinhado, tem que ter consciência e saber qual é o propósito e a ideologia e a organização da empresa. Se não, não funciona, não tem planejamento estratégico que resolva a falta de alinhamento de propósito e ideologia dentro de uma empresa. A segunda etapa são a visão, missão e valores. Esses três tópicos que a gente ouve, que a gente vê nos cadernos das empresas, por exemplo, se você ganhar um caderno da Tegoteca do Brasil, está lá a missão, visão e valores da Tegoteca do Brasil. Está lá explícito. Para quê? Ah, para que é importante o cliente saber? Não, não é para o cliente. A visão, missão e valores é um recado, é uma filosofia da ideologia e do propósito da empresa. Uma vez que você entendeu o propósito da sua empresa, como que você quer ser reconhecido no mercado, como que você quer se posicionar e o que você vai entregar para o mercado que você vai trabalhar. A missão, visão e valores vai te dar esse direcionamento. Você tem que trabalhar a visão, missão e valores de uma forma que você consiga comunicar e ajudar a sua equipe a entender o direcionamento da sua empresa. Então, demonstrando a identidade de posicionamento, como eu disse, no caso da missão, a razão pela qual a empresa existe. Ela existe por um objetivo, ela existe por uma razão, ela existe por um ideal, ela existe por um propósito. A missão, de alguma forma, tem que exemplificar no texto dela o que acontece com essa empresa, o que essa empresa origina. A visão, por sua vez, onde a empresa quer chegar. lembra, o estado atual, o estado desejado. Por exemplo, a Tegotec do Brasil quer ser reconhecida como uma empresa de soluções para usinagem com parcerias de longa data agregando valor aos seus clientes e parceiros. É aí que a gente quer chegar. Por outro lado, estou dizendo que é o reconhecimento da marca. Eu não vou para o mercado dizer, olha, eu quero que a Tegotec seja reconhecida como marca líder. Eu posso até dizer, mas no dia a dia da minha empresa, dos meus colaboradores e nas ações dele, eu tenho que demonstrar para o mercado, para o meu cliente, que eu sou um parceiro de negócios e vai agregar alguma coisa aos negócios dele. Senão, não existe motivo. Valores, princípios inegociáveis. Os valores vêm para, de uma certa forma, moralizar o direcionamento da empresa. No caso da Tegotec, por exemplo, eu vou sempre pegar o caso da Tegotec, que é o que eu tenho mais quentinho aqui, que eu estou vivendo ele, eu tenho ele dividido em valores em dois tópicos, pessoas e clientes e parceiros. Valorizar, promover o desenvolvimento dos meus colaboradores, para que todos estejam alinhados e capacitados para desenvolver a visão e missão do Tegotec do Brasil. E clientes e parceiros que são a nossa razão de existir. A gente tem valorizado e tem como valor estabelecer parcerias de longa data, levando soluções e sendo reconhecido pelos clientes como parceiro de soluções. Então, os dois são valores. Tem empresas que colocam 10, 15, 20 valores, não importa. O que precisa acontecer é que ele apresente para os seus colaboradores um direcionamento de posicionamento, de ética, de conduta, de o que é certo e errado, de como se apresentar, de como, de o que valorizar como capital humano principalmente. Então, os valores da Tegotec, por exemplo, estão totalmente voltados ao capital humano, tanto dos clientes, parceiros, como dos colaboradores. Tudo bem até aqui, gente? Estou falando muito rápido, está bom para vocês? Tranquilo? Está bom. Vamos para lá. Eu falei de reconhecimento, né? Eu deixo isso aqui sempre como um exemplo claro e eu uso um pouco do que eu estou apresentando para vocês aqui. Toda a integração de um novo colaborador da Tegotec, eu tenho uma apresentação ao qual eu falo da Tegotec Mundial, da Tegotec Brasil e da estruturação do planejamento estratégico do Tegotec. E esse é um dos slides que eu acho que eu passo principalmente para o pessoal que tem contato direto com o mercado, com parceiros e clientes. Quando eu falo parceiros, não são só um parceiro de trabalho, é um parceiro fornecedor. Por exemplo, eu tenho fornecedores de matéria-prima, eu tenho fornecedores de engenharia, eu tenho fornecedores de serviços de segurança, de prefeitório. Então, eu considero todos eles parceiros, inclusive eles que trabalham lá dentro da Tegotec e passam por essa integração também. Como que a gente quer ser reconhecido? Como que você quer ser visto? E quando eu falo isso, eu não falo só para o funcionário em relação à posição dele dentro da Tegotec, eu falo para ele para a vida. Como é que você quer ser reconhecido pelo seu filho? Como que você quer ser reconhecido pela sua esposa, pela sociedade, pela igreja que você frequenta, pelo clube que você joga futebol, pelos seus amigos, do happy hour da sexta-feira, pela sociedade como um todo? Você quer ser reconhecido como picareta? os seus atos, o seu comportamento, os seus valores vão direcionar isso. Você quer ser reconhecido como uma pessoa que não agrega valor? Como esse cidadão ali fazendo limpeza no para-brisa do avião em pleno voo? Quem precisa de um tipo de serviço desse? Ninguém, né? Então, você quer ser uma pessoa que não agrega valor na sua sociedade, não agrega valor no contexto, no sistema ao qual você está inserido? Porque a empresa é um sistema, a sociedade é um sistema, o casamento, a família é um sistema. Ou você quer ser visto como uma pessoa de sucesso, um campeão, uma pessoa que vem e faz a diferença, agrega. Tudo isso é base comportamental para se estruturar o planejamento estratégico até onde eu cheguei agora, até com vocês, e até onde ele vai terminar. Então, ele falando da implantação e introdução dele. Então, eu sempre falo assim, aonde você quer estar, como você quer ser reconhecido, percebido. E aí, depois, você decide se você quer fazer um planejamento estratégico ou não. Falando da próxima etapa, análise de ambientes interno e externo. Sem dúvida, para você entender o seu negócio, você tem que olhar para dentro e para fora. Quando você fala de analisar um ambiente externo, por exemplo, você fala, tem economia, tem política, tem a parte social, tem o comportamento, tem o público-alvo, tem o concorrente, tem o mercado, tem preço. Tem que analisar todos os fatores que, de alguma forma, lá fora, na hora que você sai do teu portão para ir para o teu mercado, ele interfere no teu negócio. O governo interfere no teu negócio? O governo interfere no teu negócio. A política social e econômica interfere no seu negócio? A política social e econômica interfere no seu negócio. O mercado que você vai atender, o nível do cliente, os tipos de cliente, o concorrente que você tem, os concorrentes que estão entrando, os que já estão no Brasil há muito tempo, o seu vizinho de porta, até se o vizinho da empresa do lado não é do seu segmento. Tudo isso tem que ser analisado para você medir o direcionamento que você quer fazer. Você foi lá, fez a tua ideologia, o teu propósito. Você definiu a sua visão e o seu valor. Quando você pega tudo isso e olha para o teu mercado, você fala assim, é com esse pacote que eu fiz até agora que eu vou conseguir fazer o que eu quero chegar ou não? Eu vou atingir aquele meu propósito, eu vou atingir aquele meu estado desejado? Eu não cheguei lá ainda, mas a hora que a gente fala em estado desejado, vocês devem estar perguntando, pô, mas ele não explicou o que é o estado desejado. Lá na frente a gente vai colocar que são os objetivos estratégicos principais da empresa, são os pilares que movimentam a empresa. Então você tem que olhar para o teu mercado, analisar ele com bastante calma, que é um fator que teoricamente você não tem domínio sobre ele, mas é um fator que influencia diretamente o teu negócio. E falando do ambiente interno, que é a hora de você falar assim, vamos guardar, vamos tirar o armário, vamos tirar as armas, deixar em cima da mesa e vamos lavar a roupa suja. O que está acontecendo dentro da tua empresa? O que de verdade acontece dentro da tua empresa? uma reflexão muito sincera e objetiva. Olhar realmente para as feridas, para os ruídos, para os pontos que divergem dentro da sua empresa e que não deixam você seguir o planejamento que você tanto sonha e que você colocou como propósito e objetivo. Fazer uma análise de todo o caminho do processo interno da sua empresa, de todas as áreas, de todos os colaboradores. Lógico, você vai fazer isso minuciosamente? Não. Você vai fazer isso sozinho? Também não. E aí você vai ter uma cadeira de gestores junto com você. Se você for o diretor da empresa, você vai pôr o seu gerente, se você for o presidente, você vai pôr os seus diretores diretos. Ou eu aconselho colocar os dois níveis, tanto os diretores como os gerentes, e ali tentar fazer todo mundo ser muito sincero e muito imparcial. Porque ali cada um vai falar ah, vou falar do TI. Ah, mas não vou falar do TI, pô, não vou mexer comigo aqui, não, porque os caras vão falar que eu tenho que mudar aqui tudo, eu vou ter que mudar meus processos, eu não tenho tempo para isso. E aí entra aquele trabalho de preparação e conscientização muito grande. E aí eu aconselho vocês a trazer uma pessoa externa para fazer essa reunião de ambiente interno. Traga uma pessoa neutra, traga uma pessoa que tem experiência em gestão para participar dessa discussão. porque é muito difícil você conseguir ter uma imparcialidade do teu grupo de gestores. Por mais maduro, por mais experiente, a parte emocional, a parte de reconhecimento que a gente estava falando agora um pouco antes de começar a palestra, ela vai entrar e vai interferir. O comportamento das pessoas, o medo, o receio, a exposição nesses momentos de reunião são muito grandes. Lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer um mix sobre técnica e comportamento. Esse é um momento crucial. Se você não conseguir ter uma equipe direcionada e sincera nesse momento, você pode mascarar a análise de ambiente interno e você pode ter muito problema. Experiência própria, gente. Demorou para conseguir. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. E aí, uma vez que você tem o ambiente externo e o ambiente interno mapeados, eu sempre peço uma última revisão, porque como eu estou há sete anos, a gente já está na sétima revisão do planejamento da Tegotec. Todos os anos a gente faz uma revisão. Eu sempre peço para que cada departamento faça uma análise do seu departamento e que depois ele senta com o gestor do outro departamento e eles conflitem, façam um cruzamento sobre a visão deles em relação ao que o outro escreveu. Hoje, claro, nós estamos em um nível de maturidade muito maior e isso já não precisa ser feito. Hoje a gente já faz isso em conjunto na sala de reunião. O material vem preparado, vem revisado, o que mudou da última revisão, atualiza e vão e olha. Então, já recebo, todos os anos eu recebo o direcionamento da matriz sobre se mudou alguma coisa na estratégia, os principais direcionamentos e desejos do grupo. A gente já tem essa maturidade de olhar para o ambiente externo e o mercado, o mercado, concorrente, tudo isso, depois eu trago para a reunião de análise interna do departamento. Hoje flui muito mais rápido, a gente faz hoje em meio período. Eu já cheguei a ficar três dias discutindo o ambiente interno, porque é realmente difícil trazer as pessoas para a imparcialidade. Então, eu aconselho trazer uma pessoa neutra para participar desse momento e ajudar a mediar. terceira etapa. Uma vez que você tem o ambiente interno e externo analisado, mapeado e alinhado com todos os participantes da reunião de planejamento estratégico, você pode construir o SWOT. Para quem não sabe o que é o SWOT, é uma análise de forças, fraquezas, oportunidade e ameaças. A gente faz um quadrante, você tem esses quatro pontos que a gente chama de SWOT ou FOFA. Eu até um tempo atrás não sabia que tinha a sigla em português, que é FOFA, mas não é fácil de fazer isso aqui. É muito difícil, é muito complexo. Existe treinamento, existem softwares hoje disponíveis para fazer isso, mas não é simples de entender e de jogar as informações dentro dele. Então, rapidamente, para quem não tem visão do SWOT, eu vou passar rapidamente. Você coloca dentro do da força e da fraqueza da sua empresa tudo que é relacionado a um ambiente interno. Então, quais são as forças da sua empresa hoje? Quais são as fraquezas da sua empresa hoje? E no ambiente externo, você fala sobre quais são as oportunidades. O que está acontecendo lá fora que pode se transformar em uma oportunidade para a gente? O que está acontecendo lá fora que pode ser uma ameaça para a gente? e aí você preenche os quatro quadrantes como são aqui. Isso aqui é um exemplo do trabalho da Teigotec de muitos anos atrás. Estou trazendo um exemplo claro para vocês aqui e a gente coloca nesse formato para todo mundo analisar junto. Uma vez feito isso, você consegue ter uma ideia e um alinhamento sobre os ambientes internos e externos. Sobre os pontos fracos e fortes da sua empresa, sobre as ameaças e as oportunidades que o mercado e que o ambiente lá de fora pode te trazer. Você pode ver que aqui a gente tinha isso daqui em 2015. Cheguei um bem antigão aqui. Você vê que a lista de pontos fracos sempre é a maior. É mais fácil a gente falar do que a gente é fraco do que falar do que a gente é forte. Mas isso foi mudando com o tempo e hoje esse SWOT é bem mais enxu. Mas ele sempre é feito. Todos os anos nós fazemos, nós repetimos isso e comparamos com os anos anteriores. e aí você consegue simplesmente no SWOT observar como mudou a estrutura e a visão nossa em relação ao mercado e em relação à Tegotec como estrutura. É bem bacana. Feito isso, a gente vai para a revisão de processos. A gente vai pegar aquele SWOT e nós vamos tratar ele da seguinte forma. Eu vou analisar se eu tenho uma ação baseada no SWOT linkada com a minha missão visão e valores se existe um processo hoje existente a qual eu atendo aquela oportunidade. Ah, tem uma oportunidade para usinagem de alumínio. Eu tenho alguma coisa na Tegotec preparada para atender o mercado de usinagem de alumínio? Pô, eu tenho. Tá, então legal. A gente tem uma ação, um projeto, um processo vinculado a uma oportunidade identificada no SWOT para usinagem de projetos de usinagem de alumínio. Legal. Então a gente separa e vai começando a montar uma lista de projetos e processos para decidir a utilização deles. Isso se transforma em uma lista normalmente de 20 a 30 projetos e processos. Por que eu falo projetos e processos? Processo é se eu já tenho um departamento, um processo, um fluxo existente para atender a oportunidade, a ameaça, a fraqueza e a força. Projeto é se eu não tenho nada voltado para aquilo e eu entendo que é importante eu criar um processo para aquilo. Então entra como um projeto para depois virar um processo. E a gente define projeto o esforço temporário para a criação de um produto, serviço ou processo. Eu vou pegar todos esses pontos que eu entendi. Depois que eu limpei o SWOT que eu deixei redondinho, ali vocês já viram o SWOT já definido, já filtrado, entra muita coisa e de repente você coloca uma oportunidade que não é uma oportunidade, é uma ameaça. Você coloca como ponto fraco um ponto que é força. Então você tem esse também que eu sugiro quando for chegar no SWOT fazer um, colocar um intermediador para ajudar vocês a posicionar o SWOT. e aí você começa a ter uma visão clara do que você tem que fazer. Você já definiu que você vai olhar para aquele projeto e que você vai olhar para aquele processo em prol de uma oportunidade, em prol de uma ameaça, em prol de uma fraqueza, em prol de uma força que você tem na outra empresa que está conectada com o propósito e o ideal organizacional da sua empresa. A ideologia organizacional da sua empresa. Então você consegue começar a perceber que é sistêmico isso. As coisas estão conectadas, não está nada solto aí, não é nada aleatório. Você não vai fazer o SWOT e pronto, acabou. Ele está vinculado com o começo da sua conversa com os sonhos, com os objetivos, que está ligado com a missão, visão e valores, que está ligado com o ambiente interno e externo, que está ligado com o SWOT que você identificou tudo isso. E aí a gente parte para a definição de métodos e objetivos. Aqui você pode estabelecer e eu conselho estabelecer objetivos para os projetos. Então vamos criar um cronograma, vamos eleger o responsável pelo projeto, o sponsor pelo projeto, datas e recursos necessários. Processo, ah, eu vou fazer somente uma revisão desse processo, eu vou fortalecer esse processo para atender o que o SWOT me mostrou. Mesma coisa, é o gestor da área, é um colaborador, você cria um projeto e um cronograma para estabelecer a melhoria desse processo. Nesse momento, você também cria os pilares estratégicos da empresa. vou dar um exemplo para vocês, os pilares estratégicos da Tegotec do Brasil baseado em tudo que eu falei para vocês agora e o pouco que eu falei sobre a Tegotec são market share com lucratividade, posicionamento da marca, ser reconhecido no Brasil como marca premium e equipe de alta performance. Para vocês entenderem, faz todo sentido isso, por quê? Porque em cima desses três pilares que tudo que eu fiz até agora mostrando para vocês vai me ajudar a definir também as metas e objetivos. Todas as ações da empresa, se não estiverem conectadas com os objetivos estratégicos e com as metas e objetivos, não tem razão de existir. Então, para vocês terem uma ideia, quando alguém me apresenta um projeto hoje da Tegotec para buscar alguma coisa, a primeira pergunta que eu faço para o colaborador, temos colaboradores aí, eles podem até falar assim, se der esse tempo, está linkado com qual objetivo estratégico da empresa? O que ele vai trazer para a gente em relação ao nosso objetivo estratégico? Isso é um treino constante. Ah, eu faço isso para fazer o cara voltar para trás e pensar? se ele não fez, ele vai voltar para trás para a sala dele, para a mesa dele e voltar e pensar. Mas, com o tempo, isso começa a criar uma resistência muscular e uma musculatura que enrijece e que dá força e que dá estabilidade para o projeto e para o processo da empresa. Já não me vem mais projetos há anos, três, quatro anos, já não me vem mais projetos que não estão conectados com os objetivos estratégicos da empresa. Objetivos estratégicos da Tegotec Brasil que estão conectados com os objetivos estratégicos da matriz. Então, o sistêmico vira sistêmico de verdade, porque sistêmico já era, só que estava igual aquelas setinhas amarelas que a gente mostrou para vocês no começo da apresentação. Começa a tomar robustez, começa a ficar rígido, começa a ficar firme, mas o rígido não significa que não é flexível. Porque, muitas vezes, a gente no meio no caminho, por exemplo, imagina o meu planejamento estratégico há um ano atrás, um ano e três meses atrás quando começou a pandemia. Tem planejamento estratégico que resista a um caos como foi a entrada da pandemia e como está acontecendo agora, não terminou, mas ninguém estava preparado para isso. Pois bem, a Tegotec do Brasil ficou 55 dias em home office e continuou funcionando normalmente, atendendo todos os clientes que também não pararam de trabalhar. isso graças à estruturação e planejamento que nós construímos no decorrer desses anos. Se fosse lá no começo de 2014, quando eu entrei, que não tinha essa estruturação, que não tinha, provavelmente, a gente ia ter muitos problemas com clientes e a gente ia deixar de atender muita gente. Então, dentro do planejamento estratégico, a gente entendeu, por exemplo, um exemplo claro para vocês, que um sistema de logística bem eficiente é muito mais importante do que ter um grande volume de estoque. Então, hoje eu trago da Coreia em seis dias e entrego em todo o Brasil em 48 horas. Isso ajudou a gente demais a atender e ser eficiente e ser reconhecido pelos clientes. Ah, parece ser uma bobeira. Ah, é básico. Quem tem isso hoje? Quem traz da Coreia com voo de 24 horas e traz com desembaraço fiscal, sabendo as dificuldades que é o aeroporto, receita federal, quem é que traz em seis dias os meus concorrentes? Posso garantir para vocês que nenhum. Isso foi tratado no planejamento estratégico que a gente trouxe como um pilar, uma oportunidade e uma força do TGT do Brasil. E isso tem agora planos de melhoria constante e tem objetivos de delivery, de entrega, de satisfação de cliente, inclusive com a Coreia. Quando a Coreia falha de alguma forma, por exemplo, ela, por algum motivo, falha um dia no envio do material. A gente manda um plano de ação para ele, manda uma chamada de atenção para ele sobre ele estar quebrando um indicador nosso que é o prazo de entrega para o cliente. Então, é muito importante trazer esses objetivos estratégicos para depois você encar eles com tudo que aconteceu até agora. Esse é o estado desejado. Basicamente, é esse. Porque todo o resultado... A pessoa fala assim, ô, Leandro, mas a empresa não quer que você venda? A empresa quer que eu venda. Só que a venda é uma consequência desse planejamento. Eu não preciso pensar na venda propriamente dito, eu preciso pensar no planejamento que me proporciona a venda, que faz o cliente querer comprar de mim. é aí que funciona um planejamento. Quando você consegue trazer a visão para a tua empresa, para os colaboradores, para o teu mercado, você não está lá simplesmente para vender um produto. E isso para qualquer ramo. Vou usar de novo o que o João falou no começo da noite de hoje. Qualquer empresa tem que ter esse objetivo. Qualquer empresa tem que ter esse direcionamento. Uma sorveteria não tem que estar lá preocupada em vender sorvete. Uma sorveteria tem que estar lá para vender desejos, matar a vontade do docinho. Eu brinco bastante com o pessoal do ramo imobiliário. O ramo imobiliário quer vender sonhos. Um construtor vende sonho. Quem constrói uma casa, quem compra um apartamento tem o sonho de ter uma casa, tem o sonho de ter um apartamento. Então, o planejamento de uma imobiliária, de uma construtora, pode ver as grandes construtoras hoje, elas não falam da venda do apartamento, elas falam da venda de um sonho. Isso está no planejamento estratégico deles, está nos objetivos estratégicos, está na definição de metas. O plantão de venda, o treinamento dos funcionários é para mostrar as características e benefícios do imóvel. Para mostrar para o interessado que o condomínio, que o empreendimento que ele está vendendo, vai atender as necessidades e desejos dele. Isso não é diferente da ferramenta. quando eu vou em uma indústria, o que o cliente quer? Normalmente, o cliente quer pagar mais barato, mas se você consegue trazer para ele, mostrar para ele que ele pode ter muito mais benefícios se ele não olhar o preço, olhar os benefícios que o produto que ele está querendo adquirir e que a mão de obra e o serviço que a empresa está oferecendo para ele, porque hoje vender ferramenta, por exemplo, não é só vender ferramenta, vender ferramenta hoje é vender solução. Nenhuma empresa de grande porte que quer ser líder, que quer ser forte, recebe o fornecedor de ferramenta hoje para pagar mais barato no inserto. Os que estão fazendo isso estão capengando. Eles querem sim uma empresa que vá lá com uma equipe técnica, com engenheiros de aplicação, que olhe para o processo dele, que encoste o umbigo na máquina dele para levar a solução, para aumentar a produtividade dele e reduzir o custo do produto dele, mesmo que ele pague mais caro nos produtos. Por que o cara investe milhões numa máquina? Para produzir mais e mais barato, para ser mais competitivo, para ganhar o concorrente da esquina? Então, qualquer ramo de atividade tem que ter isso claro nas suas metas e objetivos. Isso é muito importante. E aí, a gente tem um conceito que a gente coloca para usar na mensuração das metas e objetivos. Eu quero acreditar que vocês já ouviram falar desse conceito, mas é só para exemplificar, é o conceito SMART. As metas e objetivos têm que ser específicas, elas têm que ser mensuráveis, você tem que medir, conseguir medir o que você quer fazer e o que você quer, o estado atual, o desejado e o atual, onde você quer chegar e quanto. Alcançáveis, não adianta colocar meta utópica. Ah, eu quero, por exemplo, eu quero ser líder na TeguTec, que quer ser líder no mercado. Ela está entre a quarta e a quinta posição hoje. Eu vou chegar semana que vem na liderança do mercado? Não. Mas, não estou no planejamento, buscando o mercado que a gente quer, entendo tudo isso. Ah, em cinco anos eu quero ser líder do mercado. Beleza. Vamos, é possível? Está definido aqui, equipe? Estamos tão alinhados? O que é isso? Esse planejamento que a gente tem é suficiente? A equipe que a gente tem, os recursos que a gente tem, é tão legal, está alcançado. Beleza. Vamos buscar a liderança de mercado. Irrelevante. ser líder de mercado é relevante para o planejamento da Tegotec em relação ao grupo? É relevante. Eles querem a liderança, eles querem marketing, eles querem posicionamento da marca, eles querem reconhecimento da marca. Então, a liderança, subir gradativamente para a liderança é irrelevante. Então, esse é um conceitinho bem básico, mas existe e funciona muito bem. Para você ver se realmente as suas metas fazem sentido, faz sentido em relação ao que você quer buscar. Uma dúvida, gente? Eu estou tocando direto aqui. Tudo bem? Tá bom. E o tempo? Faltou o T2 Smart. Em quanto tempo você quer fazer e buscar os objetivos? A sexta etapa que é a definição do plano de ação master. Tudo isso que a gente conversou tem que ser organizado em etapas. as organizações e revisões dos projetos, dos processos, a elaboração dos projetos e as revisões dos processos, as etapas para esse crescimento, por exemplo, a gente falou de crescer, de ser líder de mercado. Existem várias ações que estão por trás disso, mas elas começam com uma ação macro. Por exemplo, eu quero introduzir tal linha de produto no Brasil para tal segmento de mercado. Para isso, eu tenho que criar um plano de ação master e destrinchar ele em ação macro e em ações micro. É muito importante trabalhar com isso. Ações também em recursos necessários. E para isso, a gente usa também uma das ferramentas que pode ser usada e é o 5W2H. É bem fácil, prático. É o que fazer, por que fazer, onde fazer, quando fazer, quem vai fazer, como e quanto vai gastar esse fone acessar. de novo, aqui é uma mudança de paradigma muito grande para quem não trabalha com plano de ação, quem não trabalha com work plan, quem não trabalha com cronograma de projeto. Porque é uma dificuldade muito grande quando você coloca criteriosamente essas etapas para trabalhar. Tem que ser colocado e quem não está acostumado sofre muito. Mas uma vez que a pessoa entende que isso aqui não é o dedo duro dele, e sim uma forma de mostrar para ele que o que ele está fazendo é importante, tem que ser feita em quanto tempo e quanto vai gastar, a pessoa entende que ela está sendo beneficiada e não castigada. No começo, você colocar work plan para a equipe é o dedo duro. É o dedo duro. Ah, isso aqui fica mostrando o que eu não fiz, isso aqui tem que ficar justificando toda semana que eu não fiz. Eu falei, sim, é simples. Coloca aí o que você realmente vai fazer e que você acredita que você vai cumprir. Lembra do Smart? de colocar o Smart dentro do 5W2H. A equipe começou a entender isso e parou de ter esse comportamento de ser reativo ao plano de ação. Claro, existe, desculpa, existe uma situação comportamental em cima disso. E aí, o que eu falo é que bastante a gente depende da gestão também, dos gerentes, dos líderes de equipe. Eles têm que ter disciplina nisso, porque não adianta nada você implantar ferramentas de trabalho, e você não trabalhar sistematicamente com ele. Então, existe uma necessidade de descer em cascata, uma disciplina e um foco muito grande de fazer as ferramentas do planejamento funcionar. Mas eu vou falar dessa parte do comportamento no final. Esse é um exemplo do nosso work plan, de um determinado técnico, com os trabalhos que ele tem em ativo, e aí tem uma série de informações. rapidamente dá para ver que é o 5W2H de uma forma mais estruturada. A gente foi aprimorando ele conforme a nossa necessidade, e ali tem uma coluna que mostra o progresso e a evolução do projeto. Bem simples, um Excel, tem gente que cria software para isso, existem softwares no mercado, existe um software chamado Project, para quem não conhece, também atende isso muito bem, mas a gente vai no bom e velho Excel que resolve muito bem. Mencionação e acompanhamento dos resultados. Acompanhar, medir se o que foi planejado foi cumprido. Aí entra a parte comportamental, porque mais desafiador do que montar esse planejamento estratégico, elaborar um planejamento estratégico, estruturar um planejamento estratégico, é fazer ele se manter vivo, é manter ele se fazer ativo, é fazer ele se manter dentro do foco, do caminho. Por mais alinhado que a sua equipe esteja, por mais consciente que você consiga trazer todo mundo para a mesma página, que aquele monte de setinha verde está indo para o mesmo caminho, o ser humano tem, por natureza, perder o foco. O ser humano tem, por natureza, perder a energia ou economizar energia e deixar entrar coisas mais agradáveis, porque dentro do planejamento nem tudo é extremamente agradável de fazer. Estava falando do trabalho voluntário que o Claudio estava falando no começo da palestra. Quando você está na empresa, você tem que fazer tudo o que tem que ser feito, seja agradável ou desagradável. Só que o ser humano, por natureza, deixa o desagradável para trás ou faz de uma forma que dá retrabalho. Então, a disciplina da gestão em manter vivo o planejamento é imensa. A minha responsabilidade como gestor principal da empresa é viver todos os dias o planejamento e garantir que meus colaboradores, que os meus gestores diretos, que os meus líderes de equipe mantenham o planejamento vivo. É muito difícil, porque cada ser humano é um ser humano. Nós estamos falando de uma padronização. O ser humano você não padroniza. o ser humano tem diferenças, tem particularidades. E isso é que é o legal, porque as diferenças transformam a equipe mais forte, desde que você consiga fazer a equipe estar forte nos pontos que ajudam no planejamento. Então, a parte de gestão de pessoas dentro do planejamento estratégico é muito importante, ela é muito fundamental. Desculpe, senhores líderes, desculpe, senhores donos de empresa, se vocês abaixarem a guarda, se vocês desanimarem, a equipe vai junto. Se você estiver animado, se você estiver puxando, se você estiver agressivo no bom sentido em fazer as coisas funcionando, em manter os organismos e o planejamento vivo, mesmo assim, ainda você pode ter problemas de puxar uma pessoa ou outra da equipe. Sabe aquela situação do pastor, das ovelhas? Tem que manter o tempo todo o olho no teu rebanho para que ele se mantenha aonde você precisa que ele esteja. não tem como não acontecer. E para isso, existem algumas ferramentas como o painel de bordo que você pode criar várias formas e sistemas de avaliação. Mas não é simplesmente pegar esse gráfico aqui, colocar lá na sala de reunião uma vez por mês e falar, olha, deu a meta, não deu a meta. É criar uma ocultura de que, se a meta está dentro da meta, aí vai falar que é coisa de chefe. A meta está, o primeiro mês na meta, o segundo mês na meta, o terceiro mês na meta. Significa que a meta está errada? A meta estava muito fácil? O que aconteceu para cumprir a meta? É a mesma coisa que você pegar o teu filho e falar para ele assim, ele está bem em matemática e português e em inglês ele está mal. Mas ele está bem em matemática e português por quê? O que é? Ele estar bem em matemática e português pode ajudar ele no inglês? Uma analogia. Se você está bem, se a sua meta do departamento está bem, as ações estão funcionando, por que que está funcionando? Simplesmente porque a gente planejou é uma situação que o ambiente externo está te favorecendo. Eu sempre digo, nós estamos fazendo, nós estamos batendo recorde de vendas. Por quê? O planejamento tem que estar atento a isso. A liderança tem que estar atento a isso. Da mesma forma do que quando não está acontecendo. Não está acontecendo. Por que que não está acontecendo? o que precisa ser feito e como nós vamos fazer para resolver. E o que está dando certo também. Está dando certo? Por que que está dando certo? E o que que nós vamos fazer para manter dando certo? A oportunidade e a ameaça, elas andam juntas. A todo momento no planejamento de uma empresa. A qualquer momento ameaça bem, baixe na sua porta e te leva. No meu caso, por exemplo, a variação cambial é uma ameaça grande, enorme. quando a variação cambial vai lá para cima, eu estou ferrado. Eu tenho que agir rapidamente. Eu tenho que analisar uma série de fatores para o resultado da empresa não ficar negativo. E isso gera uma ação em cadeia de toda a gestão e de todos os colaboradores que estão envolvidos com todo o fluxo de entrada e saída do produto. Então, é uma ação que pode ser uma ameaça. Ah, e o dólar é baixa. Ah, então, legal. Não, também tem que analisar. Também tem que olhar o que está acontecendo. O cliente está comprando mais porque o cliente está comprando menos. Por que o cliente está comprando mais? O que aconteceu que ele está comprando mais? Tem que ter ação, tem que ter olhos para isso. E é nessas reuniões de indicadores que a gente tem que analisar e pegar esses dados. Não é simplesmente olhar para o gráfico. É realmente entender o resultado do gráfico. Importante. Eu já falei algumas vezes, mas eu vou repetir para vocês. entender o quanto o planejamento estratégico é importante para o resultado da sua empresa. O quanto de energia você vai colocar nele, o quanto você preparou ele para que ele seja importante para os resultados da sua empresa. Não tem um planejamento estratégico simplesmente para falar assim, ah, eu tenho um planejamento estratégico. Ah, nós fizemos um planejamento estratégico. Se ele não está linkado ao resultado da sua empresa, precisa repensar. Ele é importante? Eu não tenho dúvida que é. a maioria das empresas que eu conheço, as empresas que eu trabalhei e que implantaram, as empresas que eu tenho colegas e conhecidos e comércios que eu ajudei a implantar, o resultado é significativo. Por mais simples que se organize, há um pouco de tempo atrás eu ajudei um casal de amigos meus a reorganizar o planejamento estratégico e revisar o planejamento deles da empresa deles. por mais difícil que foi para eles aceitar tudo que a gente colocou tudo que a gente conversou mesmo vendo eles implantaram bastante coisa eles mudaram bastante coisa e eles saíram de um nível de estresse muito grande e hoje eles falam assim poxa, ainda não estou bem mas a empresa melhorou porque eles só deram uma apimentada no que eles já tinham. Eles não implantaram o planejamento mas eles usaram ações pontuais para que o caminho da empresa deles voltasse para o sonho para o objetivo para a ideologia organizacional que eles tinham instalado lá atrás. Tem muito a fazer ainda? Lógico que tem. Mas se eles baixarem a guarda eles perdem tudo isso. Conquistar o interesse e a consciência de todos os envolvidos. Eu já falei e repito se não tiver todo mundo alinhado e não é fácil ter todo mundo alinhado o clima organizacional o objetivo e o alinhamento para que todos conheçam o planejamento é muito importante. Como dica eu como gestor da Tego a cada 3 a 4 meses eu faço uma revisão e apresento para todos os colaboradores. A gente faz um café da manhã ou faz um coquetelzinho numa sexta-feira e apresenta para todo mundo reviso eu faço uma palestra de uma hora 40 minutos reviso rapidamente todos os objetivos estratégicos da Tego Tech para que todos voltem a pensar e está na mesma faixa. Com isso você vai conquistar o engajamento e a dedicação de todos os envolvidos ou da grande maioria ou da grande maioria 100% é utopia mas o trabalho é árduo e ele é contínuo e ele nunca acaba tem que estar sempre conectado observando seus colaboradores observando sua equipe observando seu cliente e uma parte importante que eu estava esquecendo e é bom vincular para quem trabalha com a ISO 9000 a ISO 9000 versão 2015 ela foi alterada vinculada a todo e qualquer planejamento estratégico da sua empresa então assim quem tinha a ISO 9000 2008 passou para 2015 há dois anos atrás dois anos e meio não estou enganado obrigatoriamente teve que fazer minimamente um planejamento estratégico porque todo o sistema da qualidade é voltada a um plano estratégico para atender o mercado para atender o cliente para minimizar riscos da sua empresa então o planejamento estratégico ele pega tudo isso então quando entrou essa versão nova da ISO para nós foi muito tranquilo porque a gente já tinha todo o processo estruturado para adaptar para a nova ISO tanto que o auditor que foi quando a gente apresentou o planejamento estratégico ele falou assim meu vocês vão voar porque está tudo alinhado com o plano estratégico e a gestão da qualidade vai andar junto então é importante pensar nisso para quem está com a gestão da qualidade ou que vai mudar a versão ou vai implantar na sua empresa observa isso aí o importante é você ter um básico de planejamento estratégico para ajudar na gestão da qualidade e eu já falei manter o PE ativo em todas as etapas do processo da organização foi propriamente dito já falei sobre isso também o PE tem que ser vivido com todos com uma filosofia proposta razão e existência do ser efetivo ele simplesmente é o sangue da sua empresa é o sangue do negócio se você tiver um sangue bom bombeando bem coraçãozinho recebendo aquele sangue bom sem colesterol sem carboidratos em excesso ele vai bombear bem ele vai circular bem ele vai fazer teu corpo funcionar bem a empresa precisa ter essa injeção de sangue bom teu coração batendo bem teu pulmão batendo bem porque tua empresa é uma máquina uma máquina que depende de todos os órgãos quando um órgão vital não está bem teu corpo não funciona bem quando um carro está com óleo ruim o motor trabalha mal trabalha mas trabalha mal e quando você percebe teu motor já deteriorou na mecânica a gente vê isso rápido no corpo a gente vê isso rápido na empresa a gente vê depois de muitos anos e aí você começa a ver o resultado você começa a ver que algumas empresas param de crescer ou chegam até a fechar teve muita empresa nessa pandemia que baseada numa boa estruturação ela se preservou e ela continuou teve muita empresa que fechou se deve só à pandemia boa parte claro porque ninguém estava preparado para isso mas teve muita empresa que juntou a sua equipe entendeu o que estava acontecendo e baseada no seu plano de administratégico corrigiu o curso e se posicionou dentro da pandemia dá para ver claramente algumas empresas que estão acontecendo isso a gente vê isso nas montadoras por exemplo algumas montadoras foram absurdamente bem estão vendendo o carro igual a água e outras paradas falta de peça falta de estratégia e problemas internos de equipe de funcionários e assim por diante como disse eu DNA da empresa a cultura da empresa que eu sempre uso esse memory um pouquinho forte gente mas é a pura realidade pensar é planejar planejar é pensar o pessoal da Nortes eu aprendi um programa na Nortes muito legal o Ribeiro que está aí vai saber o que estou falando eles falam assim fazer pensar pensar fazer 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 pense no que você vai fazer pense como você vai fazer faça pensando para fazer uma vez só se você pensar você tem uma chance muito grande de acertar e o pensamento muitas vezes engana a gente eu vou entrar num tema que não é tão meu ainda mas o que eu gosto muito é se você cair nos vícios do seu pensamento num planejamento você não vai ter resultados diferentes você não vai ter os resultados sonhados você vai ter os resultados programados na sua cabeça o pensamento automático toma conta de você e você se engana quando você inclui novos contextos você inclui novas informações você ouve opiniões você divide informações você fala com pessoas procura parceiros procura mentores procura pessoas que possam trazer experiências diferentes para você que o planejamento estratégico ganha uma carga da adrenalina muito grande muito grande e todas as vezes que eu tive uma participação de um mentor de um conselheiro de uma pessoa que tinha mais experiência que eu eu voei toda vez que eu faço um curso que eu me capacito que eu entro num treinamento agora online mas presencial minha cabeça vem borbulhando de ideias e eu dividia quando eu fazia gestão contemporânea na Nortos eu fazia era uma vez por mês de sexta perdão de sexta e sábado na segunda-feira eu chegava na empresa eu fazia reunião com a minha gestão e passava tudo que eu tinha visto na sexta e no sábado em uma hora e meia mas eu passava alguma coisa que ficou sintetizada na minha cabeça para dividir as ideias para dividir as novidades para dividir novas informações com eles e isso colaborou demais no desenvolvimento da minha equipe no meu desenvolvimento e é o que a gente estava falando no começo né Cláudio o prazer de poder ajudar porque minimamente quando você consegue construir alguma coisa dentro de uma empresa você deixa alguma coisa melhor do que você encontrou sair de uma empresa olha para trás eu trabalhei 20 anos numa empresa concorrente da Teigo quando eu saí eu sei que eu deixei muita coisa eu agreguei eu aprendi muito né a gente aprende muito dentro das empresas hoje mas eu deixei muita coisa e eu sei que quando eu sair da Teigo Tech eu vou ter deixado também muita coisa muita coisa nos processos muita coisa muitos aprendizados e muito muito conhecimento que eu adquiri e que eu ajudei as pessoas a adquirirem então é importante você realmente estar aberto a ouvir novas ideias não comece um planejamento ou não entre numa revisão de planejamento sem estar disposto a se incomodar o caos é necessário se você quer melhorar se você não está satisfeito do seu resultado e quer mudança esteja preparado para o desagradável para depois você ter o resultado que você quer que é agradável sempre digo isso para todo mundo e esse exemplo aqui desse rapazinho que foi para o banheiro é um exemplo disso né chegou não preparou o ambiente não olhou o ambiente interno não andou o ambiente externo vai ter que vai ter que improvisar improvisou é retrabalho improvisou é custo improvisou é decepção não adianta não adianta ele vai ele vai passar por um aperto bem grande se ele já não passou pessoal é isso que eu tinha para dar para vocês é isso que eu tinha que dividir mais uma vez muito obrigado pela atenção de vocês espero ter agregado alguma coisa não sou supra-sumo nesse assunto eu só venho estudando ele e venho tentando dividir meus casos de sucesso com essa metodologia espero ter agregado alguma coisa na vida de vocês espero ter agregado alguma coisa para vocês começarem amanhã ideias novas um passo novo ajudar alguém que está precisando desse tipo de trabalho que está precisando está lá com a sua empresa precisando de algum empurrão de um puxão de orelha ou de um abraço e eu me fico à disposição meus contatos estão aí para ajudar no que for preciso é um prazer quando alguma empresa me pede ajuda nesse tema de planejamento e o mais importante é a teoria está aí está na internet o mais importante é a gente falar sobre o comportamento e a forma de abordar a introdução de tudo isso pensar em desenvolver pensar com propósito a evolução muito obrigado gratidão a todos vocês pela nossa atenção muito obrigado pela tua participação eu acho que devem ter algumas perguntas aí agora para fazer eu achei fantástico o conteúdo do que se apresentou eu acho que realmente o planejamento estratégico tem que estar na alma de cada uma das empresas se quiser crescer se quiser evoluir tem vários tópicos eu acho que aquela parte que você falou ali eu vou falar no português está na fofa eu acho que é a parte central que tem que ser pensado de tudo tudo é muito importante mas eu achei ali aquela parte realmente identificar as fraquezas identificar onde você é forte isso aí é extremamente importante obrigadaço aí Leandro obrigado eu agradeço obrigado eu acho que a sua humildade é fenomenal porque muito mais importante do que ter aula com um doutor no assunto em termos acadêmicos é ouvir alguém que tem a experiência de tocar alguém que tem a experiência como você falou de estar com o umbigo na gestão como você falou do umbigo na máquina é alguém ouvir alguém que tem essa experiência de estar com o umbigo na gestão e você tem super obrigado por ter compartilhado eu tenho uma pergunta para você mas antes da pergunta eu queria agradecer a presença de todos mas particularmente ao professor Espada ao professor Heroino e a professora Cássia que estão aqui conosco entre outros colaboradores do Senai mas em nome dos três do Espada do Heroino e da Cássia eu queria agradecer a todos os outros colaboradores do Senai que estão conosco muitos membros da ESB também conosco obrigado e outros nomes que a gente não conhece tão bem mas também obrigado a todos um grande prazer ter vocês mas agora vamos abrir para as perguntas e eu queria começar com uma Leandro você falou de uma coisa que eu considero muito importante que é a questão da cultura quando você falou da hora do vamos fazer acontecer você falou da cultura conta para a gente algumas ações práticas você falou já algumas mas conta para a gente algumas dessas ações práticas que vocês fazem na empresa para que essa cultura permeie realmente todos os colaboradores Leandro por favor legal muito legal sua pergunta eu esqueci de comentar sobre dar uma ênfase maior sobre isso no momento a primeira ação quanto a cultura é a minha mudança de comportamento em relação ao planejamento pré-definido Cláudio a primeira ação que demonstra mudança de cultura ou direcionamento é a mudança do gestor principal é a atitude do gestor do líder em relação ao que foi definido pelo planejamento tanto na elaboração do planejamento que já é o começo vamos lá a gente está colocando a sementinha um feijãozinho no algodão então você está começando a falar de planejamento estratégico eu fiz uma reunião de introdução eu apresentei o planejamento estratégico eu falei o que era eu trouxe as minhas vivências para uma equipe que eu tinha em 2014 essa equipe com o tempo ela foi se modificando aí você imagina que eu tenho que manter isso vivo a cada colaborador que chega então essa é a primeira atitude a minha atitude o meu viver o meu fazer é o planejamento funcionar eu não fiz isso ainda porque eu não fui disciplinado mas eu vou desenhar na parede da minha sala eu vou adesivar o caminho estratégico da Teigotec todo mundo passa na frente da minha sala a minha sala de quem conhece minha sala a minha sala de vidro é um aquário mas ela está desenhando lá todo o caminho estratégico da Teigotec toda vez que tiver uma alteração lógica eu vou trocar as peças por quê? porque é uma forma de você enraigar na cabeça das pessoas a necessidade e o porquê disso acontecer outro ponto muito importante é trazer e mostrar para as pessoas que o planejamento estratégico o propósito da empresa tem que ter de certa forma alguma coisa alinhada com o propósito de vida da pessoa a pessoa precisa entender que o que ela faz na Teigotec ou o que ela faz em qualquer Volkswagen o que ela faz em uma padaria o que ela faz em uma sorveteria tem um propósito com os propósitos e objetivos dela que aí quando eu aprendi na Norte eles chamam de pezinho de ouro todos nós temos alguma coisa que nos motiva a sair de casa todo dia de manhã que nos dão impulso então eu sempre provoco as pessoas Cláudio a pensar qual é o seu pezinho de ouro por que você levanta de manhã pisa no chão gelado agora que está frio e vai trabalhar cedinho pega ônibus pega horas de estrada e faz faz o que você faz tem um propósito você não sai só pelo salário a gente não está lá na empresa só pelo salário quem está só pelo salário assiste o Fantástico no domingo à noite e fala putz essa mulher tem que trabalhar então eu sempre falo para as pessoas quando elas estão começando a trabalhar comigo é por que você está aqui primeiro porque quando a gente fez a entrevista eu vi brilho dos olhos da pessoa então a seleção das pessoas é muito importante para ver se elas estão alinhadas com o propósito da empresa e o segundo é fazer ela se manter viva no dia a dia então eu tenho ações na entrada das pessoas e no dia a dia tenho ações de marketing tenho ações de endomarking RH todo momento a gente está de alguma forma relembrando fazer a cascata o Leandro como diretor principal tem que estar vivendo tem que estar lá vibrando com o planejamento o gestor imediato do Leandro a equipe de venda gestor de vendas gestor de logístico gestor financeiro tem que viver isso com o Leandro dentro dos objetivos estratégicos do planejamento da Tegotec e do departamento dele então a gente vai fazendo o planejamento em cascata quando o nível de planejamento geral da empresa ele evolui e ganha maturidade ganha musculatura os departamentos começam a fazer o seu planejamento interno e aí eles estão conectados com o planejamento da empresa outro ponto que aí é mais frio é o contrato de resultado o contrato de resultado do colaborador é vinculado com o planejamento estratégico em cascata no contrato do resultado dele ele tem lá as metas globais do grupo lá fora as metas locais da Tegotec do Brasil as metas do departamento dele e três metas básicas individuais dele isso também faz ele pensar e aí pensa na parte porque tem previação faz ele pensar no objetivo dele que é um objetivo financeiro mas o mais importante é da mesma forma que a gente falou de mostrar para o cliente a gente agrega valor fazendo um trabalho bom para ele é mostrar para o funcionário para o colaborador que a gente depende para fazer o poder a gente funcionar e se ele deixar alguma coisa importante se ele agregar ele está agregando a vida dele e quando ele for embora ele vai ser ligado com uma pessoa que agregou até onde a Tegotec participou eu sempre falo para o pessoal que sai da empresa obrigado por fazer parte dessa história porque de alguma forma ele colaborou pouco ou muito ele colaborou as pessoas falam mas ele está indo embora ele fez parte da nossa história ele deixou ensinamento ele deixou coisas boas ele deixou pontos de insatisfação também mas não importa fez parte da história então isso é criar um clima se a gente falar de como eu encontrei isso em 2014 o Ribeiro sabe bem ele pode até reforçar se ele quiser ficar à vontade em 2014 depois ele participou um tempo como meu mentor por ter trabalhado no grupo e como a Tegotec está hoje em relação ao clima organizacional e alinhamento com o planejamento Cláudio é absurdamente satisfatório hoje eu me sinto muito feliz e orgulhoso de estar na Tegotec e de ter presenciado a evolução visto que é possível criar um clima e transformar uma em clima não sei se eu respondi a sua pergunta com certeza é uma questão de teoria com parte humana não tem como fazer só tem técnicas e tem parte comportamental mas o principal é que as pessoas para definir eu vou dizer propósitos pessoal profissional tem que estar alinhado perfeito concordo contigo Leandro uma pergunta primeiro um comentário eu tive a felicidade de visitar a Tegotec aqui na Coreia e lá na época o Moshe que era o presidente ele me fez um relato que quando o Aram Rufê comprou a Tegotec ele foi fazer uma visita lá e como ele é uma pessoa uma competência uma astúcia de comprometimento dos profissionais que envolvem as empresas dele diz que no discurso dele ele começou dizendo eu tenho que agradecer a Deus por não ter conhecido a empresa antes de comprar e nem as pessoas que compõem o time dessa empresa porque se conhecesse eu pagaria muito mais pelo valor dessas pessoas e pelo valor da empresa ou seja nesse momento ele ganhou todo mundo eu queria fazer uma pergunta quando se fala de todo um planejamento estratégico de uma liderança ativa ou seja um líder que é respeitado e não tolerado no cargo qual é o papel na sua opinião qual é o peso da liderança para que um plano estratégico tenha sucesso ele é fundamental professor porque é o que eu falei se eu não tiver o respeito e a credibilidade dos meus colaboradores das pessoas que estão envolvidas dos meus parceiros de negócio como é que eu vou conseguir fazer esse projeto todo andar se eu não tiver a compreensão deles eu não vou dizer admiração mas o respeito principalmente pela colocação de tudo isso que o professor falou como o Barfar fez a gente não fez dessa forma mas é claro que eu deixo a todo momento claro para todo colaborador o quanto ele é importante no resultado que a gente tem e quando o resultado não é a gente não sai caçando as bruxas ainda a gente sai caçando o problema que é outra coisa que eu aprendi com a Nortos duro com os problemas suave com as pessoas é muito importante a pessoa tem que entender que a gente está tratando um problema e que ela não é o problema ela está no problema ela está inserida no problema mas não é ela o problema e que ela com certeza também é a solução quando você consegue trazer essa tranquilidade para as pessoas elas param de se esconder por medo da exposição do ridículo falta de reconhecimento então quanto mais reconhecimento um líder conseguir demonstrar mas de forma honesta de forma limpa de forma simples não assim ai vem cá meu querido colaborador lindinho você é muito bom não no dia a dia fez um trabalho olha pô legal corre beleza peguei um pedido peguei um pedido a gente estava com vou dar um exemplo muito claro para o senhor a gente estava envolvido num projeto muito grande numa automobilística aqui no Brasil e esse projeto era bem demorado com a concorrência bem cerrada e a gente foi desenvolvendo fomos entendendo várias pessoas de equipe envolvida inclusive a matriz e meu passar para o coreano o que o em caso a empresa era mineira o que o mineiro queria como o mineiro queria pensa você trazer ali um coreano e um mineiro imagina a brincadeira né foi 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 que a gente pegou a gente tirou a gente ganhou essa concorrência de uma marca líder de mercado hoje nós somos o principal fornecedor desse fabricante dessa automobilística então quando isso aconteceu nós colamos o pedido na parede simplesmente um pedido de compra que veio a gente imprimiu colou na parede tirou foto mandou para todo mundo a gente tem um grupo do whatsapp da empresa e falou gente isso aqui é exemplo trabalho em equipe então assim é nas pequenas ações professor Espada que a gente consegue mostrar para a equipe quanto é importante trabalhar pensando quanto é importante trabalhar apontando o problema e não as pessoas eu acho que isso é um ponto muito importante isso eu cometi alguns erros no passado a maturidade vai ensinando a gente os cabelos brancos vão ensinando para a gente né quanto a gente precisa realmente tratar as pessoas de forma diferente do que a gente trata o problema eu vou te fazer uma pergunta para você que eu fiquei curioso vocês são do mesmo grupo da Iscar e vocês são entre aspas concorrentes dentro de um mesmo grupo direto como que é feito um planejamento estando tendo dois concorrentes dentro de um mesmo grupo para não porque fica difícil uma questão dessa você não quebrar a ética você não brigar com o pessoal que na verdade entre aspas está dentro de uma mesma organização como que se planeja uma ação em conjunto com uma empresa do grupo que é concorrente sua primeiro que a orientação do grupo é que vença o melhor com ética com respeito a concorrência se faça o melhor que cada um coloque seu produto na melhor forma possível eu tenho uma analogia que eu falo para todo vendedor que comece a trabalhar com a gente existe três pontos básicos que levam você a ser um campeão de vendas você ter um excelente relacionamento com seu cliente ter relacionamento mesmo conhecer seu cliente entender as necessidades dele não falar besteira agregar valor para ele você ter uma boa linha de produtos uma linha de produtos competitiva e você saber aplicar essa linha de produtos no seu cliente saber fazer a oferta certa saber aplicar o produto com esses três pontos pode ser o concorrente que for você vai ganhar o profissional for de alta performance e saber usar os recursos dele ele vai ser campeão de vendas é isso que eu falo para a minha equipe o meu vendedor quando começa a trabalhar comigo faz essa mesma pergunta ah mas se eu encontrar a empresa do grupo lá na Mercedes tá bom vai lá entende a fraqueza dele e faz a sua melhor oferta porque é isso que nós temos de direcionamento do nosso presidente mundial cada um faça seu melhor trabalho lógico não faça guerra de preço não rasga dinheiro não estraga o mercado é muito difícil administrar o vendedor é lógico que é difícil é difícil administrar o distribuidor que está lá na ponta concorrendo com a empresa do grupo e vai lá e faz uma besteira de preço mas o importante é a gestão no caso eu e os diretores das outras empresas do grupo ter o bom senso e ter ético fez besteira corrige está concorrendo está limpa a negociação cada um por si cada um que vence ele não paga a faculdade da minha filha quem paga a faculdade da minha filha é o meu salário tem que fazer o meu melhor desde que tenha ética tenha conduta tenha um direcionamento correto mas não existe protecionismo não existe nenhum tipo de tratativo o mercado tem que ser aberto tem que ser limpo tem que ser correto o nosso colega Corja quer fazer uma pergunta para você Leandro não foi Leandro boa noite parabéns pela palestra muito legal esse tema também me interessa muito trabalhei muito com planejamento estratégico e eu queria que você falasse um pouquinho e aquela parte do planejamento estratégico que fica oculta muitas vezes por questões de segredo de estratégia da empresa como lidar com isso com essa parte que às vezes não pode ser revelada tem muita informação você foi preciso agora tem muita informação que eu não posso compartilhar com meus gerentes com meus colaboradores nem com o mercado eu tenho que encontrar maneiras metodologias para fazer acontecer sem divulgar eu tento usar analogias eu tento através de um planejamento de um processo trazer o benefício para essa ação que eu preciso buscar para esse ponto que é importante mas que não pode ser divulgado sem receita aí é bom senso e criatividade tem que usar a criatividade tem que fazer acontecer de alguma forma porque lá fora o cara sabe o que você precisa fazer te vira como é que você vai fazer aí eu escuto assim do meu presidente mundial lá da Coreia o Michael Hahn Leandro no Brasil você é o comandante do barco o Tego Tech que maneiras você vai navegar e como é que você vai levar sua embarcação segura para o porto que você quer chegar é com você então tem que usar a criatividade tem que usar os recursos tem que usar a equipe tem que estar atento ao mundo toda vez que você você dá uma baixadinha na guarda você tem que corrigir o curso não adianta é fatal e eu sou ser humano então como ser humano às vezes a gente baixa a guarda e a posição de número um de uma empresa vocês já devem ter escutado isso mas eu escuto sempre é a posição mais solitária que tem a posição que mais precisa ter alguém de fora assim ajudando fazendo alguma coisa então toda vez que eu preciso aí tem um senhor ali chamado Eduardo Ribeiro que eu falo preciso chorar um pouco aqui houve minhas fundamentações aqui aí ele vai lá me dá umas broncas me dá um abraço e aí eu vou lá e volto para o meu curso de novo e tem que ter alguém te dando uma força sozinho ninguém faz nada nem quando a informação é isolada e confidencial de alguma forma você tem que achar um caminho de externar isso aí sem prejudicar a informação jogo de cintura não é fácil não é fácil tem que ter jogo de cintura bastante obrigado Pacheco obrigado beleza obrigado pela pergunta mais alguém? queria fazer um comentário só pode ser? tá bom bom não me acasou primeiro muito boa palestra gostei muito todo o conteúdo muito preciso e principalmente nessa parte de administração da relação do sentimento do mundo mas eu queria fazer uma observação você falou da ISO 9000 que introduziram a parte do planejamento estratégico a parte de 2015 aliás eu acho que seria uma falha do ISO do programa ISO que foi sempre o seguinte a maioria das empresas que você vai o objetivo é implantar o ISO não é a parte estratégica então o ISO teria que estar dentro do planejamento inicial da empresa aliás nem como o ISO para melhoria de qualidade o ISO é uma consequência de acertar então isso é uma coisa que veio pra minha mente e que muitas empresas que implantaram o ISO 9000 caiu isso por terra ninguém passa algum tempo que foi igual a ninguém não existe mais nada porque fizeram aquela coisa no livro inglês pra obter a certificação e não ter reflexo nenhum no resultado e no planejamento da empresa então isso vem a calhar e espero que o pessoal comece a tratar isso de maneira mais adequada pra poder elevar o nível das empresas aqui legal Caso exatamente isso não faz sentido né você ter uma ISO pra ficar com um quadro bonito na parede e pra receber o cliente e ser auditado e as empresas só corrigiam os processos quando ia ter auditoria ou se a montadora vinha lá fazer auditoria pra validar homologar a empresa pra ser fornecedor se os empresários os diretores da empresa entenderem o planejamento e a política da qualidade é uma coisa só realmente eles vão ter muito sucesso eu vi um benefício muito grande porque eu também tinha um problema muito sério com a ISO na empresa a ISO era uma carga que ninguém queria carregar que todo mundo reclamava e quando unificou suavizou e fluiu bem melhor tá muito bom seu comentário obrigado Lu 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 Leandro como que você vê daqui a 10 anos em termos de evolução do nosso mercado pode ser futurologia alguma coisa e queria aproveitar e agradecer pela tua precisão e estratégia e é fruto realmente da prática como o Claudio falou realmente quem vive no dia a dia não é quem estuda é quem sente na pele exatamente Fernando obrigado pelas suas palavras e obrigado pela pergunta não é fácil de te responder também eu vejo assim não só 10 anos como semana que vem mês que vem ano que vem existem dois caminhos as pessoas que entendem o que está acontecendo à sua volta estão conectados com o que está acontecendo conseguem entender conseguem olhar para o seu redor e se posicionar estudando praticando as pessoas que vão ficar alienadas a tudo que está acontecendo e vão tocar e se tiver sorte vão vão vivendo dizer que a pagotinha deixa a vida me levar a vida leva eu então é vou trazer para uma analogia mais simples você quer ser vítima do que está acontecendo e deixar a tua vida correr conforme as coisas acontecem ou você quer ser protagonista da sua vida e você dirige ela não tem uma terceira alternativa ou a pessoa entende o que acontece e toma conta ou ela deixa a situação levar ela não tem terceira via eu penso assim eu vejo assim o mercado é muito volátil nosso país é muito dependente do que acontece lá fora é difícil prever hoje mesmo eu respondi para a minha matriz a minha previsão de crescimento de posicionamento de mercado para o próximo trimestre que está acabando o trimestre agora eu brinco com o meu diretor minha bola de cristal está mais ou menos opaca porque não dá para saber o que vai acontecer a gente tem que estar sempre observando eu dei uma previsão mas eu falo tanto que ele concorda não, dá uma previsão para a gente entender e todo mês a gente atualiza porque muda tudo muda tudo hoje a Volkswagen está parada porque não tem o chicote do piloto automático do Virtus a AGM está parada porque não tem a lanterna do Onix eu paro também porque ele para de produzir motor e ele não usa minha ferramenta como prever isso vamos prever que ia acontecer tudo isso mas eu acho que assim prestar atenção no que está acontecendo é o ponto para continuar evoluindo pensar fazer pensar pensar fazer 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 temos aí na fila de perguntas agora o Eduardo Ribeiro boa noite a todos um grande prazer participar mais do dia de hoje graças a Deus é terça-feira sempre foram as terças-feiras para mim é muito bom participar me desenvolver junto falando um pouco sobre o Leandro Pacheco sou suspeito de falar é um grande amigo eu sou um grande admirador do trabalho dele e eu vi algumas perguntas eu gostaria de colocar um ponto que eu acho muito importante e que ele faz colocando ele como exemplo e é um dos grandes problemas de grandes executivos empresários que é ter clareza dar clareza para tudo o que acontece e principalmente dentro da empresa e o planejamento estratégico é um excelente caminho para isso eu acho que é um dos pontos principais que facilita deixar as coisas muito mais claras ficar muito mais objetivas ficar com mais sentido e é isso e o Leandro faz isso muito bem com muito esmero com muito conhecimento vontade como ele passou para você excelente apresentação quero parabenizá-lo pela apresentação ele conseguiu realmente transmitir isso e no dia a dia quem conhece o Leandro sabe dos resultados que isso trazem é exatamente o que isso tem que ser o líder se o líder não viver isso se ele simplesmente deixar o planejamento estratégico como a maioria faz simplesmente nos papéis ou então nos corredores escrito não adianta nada tem que colocar em prática mesmo tem que vivenciar tem que estar junto com o time tem que brigar e como ele faz cada colaborador que entra frisar isso mostrar isso revisar isso e eu acho que é o que dá força realmente a coluna da empresa ele faz muito bem parabéns pela apresentação gostei muito da tranquilidade que ele passou a energia que ele passou o amor que ele tem por isso então parabéns Leandro parabéns vocês pela escolha do tema e espero que está participando várias vezes com vocês um excelente abraço para todos muito obrigado mas que eu queria deixar não tem pergunta nenhuma que eu acho que ele colocou muito bem todos os pontos aí mas que eu queria deixar para vocês obrigado gente parabéns Leandro obrigado obrigado agora na fila temos o nosso diretor do Senai José Ruino oi pessoal boa noite está me ouvindo Leandro parabéns eu fico meio sem graça de falar depois o nosso mentor e guru o Ribeiro mas eu queria só tirar uma dúvida você fez uma analogia muito interessante de como conduzir um plano estratégico numa empresa e a valorização das pessoas você falou do ser humano de educação você usou muitos pontos e falou da resposta que você deu recentemente sobre você tem que observar os cenários para poder viver e executar você em algum momento são duas perguntas você teve impasses com pessoas do seu da média gerência e também em alguma situação você falou olha está tão complicado o cenário que eu não estou vivendo eu estou sobrevivendo você já fez alguma analogia desse tipo? várias vezes várias vezes e muitas vezes você se questiona sua autoestima dá aquela balançada fala assim puta eu não estou sendo suficiente para isso eu não estou sabendo conduzir muitas vezes você procura um culpado não é o gerente lá que não está fazendo o trabalho dele mas quem permite que o gerente não está fazendo o trabalho doido? quem permite que um vendedor não culpe não consegue os procedimentos da empresa? a empresa então assim o que eu aprendi com esses propensos e eu ainda tenho eles são momentos que a tua energia baixa que a tua autoestima cai que você se questiona se você realmente está fazendo o trabalho correto se você está com as pessoas corretas você tenta eu tenho um princípio muito claro assim quando falava você falou de gestão média eu tenho gerentes de vendas gerente técnica alguns deles estão aqui assistindo comigo e eles sabem muito bem eu converso e tento conscientizar eles todos os dias todo momento que eu converso com eles eu me sinto obrigado obrigado a ajudá-los a se desenvolver então enquanto eu entender que eu posso agregar alguma coisa à ação dele eu vou interferir de alguma forma positiva com uma intenção positiva em ajudá-lo a enxergar o que ele está enxergando num contexto diferente quando ele fizer eu enxergar diferente eu sei que ele está num ponto de desenvolvimento que ele está junto comigo vamos embora e aí um corrige o outro porque no caso eu acho que no geral a hierarquia ela é importante mas saber escutar o colaborador eu sempre falo para eles o Bruno está aí o Doutra está aí prova que eu estou errado que a gente muda agora a gente corrige o curso se eu tiver um curso errado se mostrar para mim que o curso está errado eu corrijo agora porque eu não sei tudo eu estou enxergando numa determinada situação um acontecimento de uma determinada forma uma determinada situação ele pode estar enxergando melhor que eu e eu tenho uma variedade de idade muito grande eu tenho um gerente de 33 anos eu tenho um gerente de 54 eu tenho 48 seres humanos diferentes visões diferentes se a gente souber um escutar o outro a gente voa e voa junto como dizia o senhor Cortella quer ir rápido vai sozinho quer ir longe vamos juntos é simples assim quanto mais maturidade quanto mais tranquilidade a gente tiver e eu sou uma pessoa extremamente agitada o Iberno me conhece bem mas o que eu estou fazendo também é o meu desenvolvimento para conseguir ver com tranquilidade as piores situações não vou falar para você eu sou de carne e osso que eu fico às vezes o meu chefe lá fora fala uma besteira para mim que eu acho que está completamente errado eu vou embora para casa e aí entra também o ensinamento do nosso amigo Eduardo Ribeiro nada como uma boa noite de sono para abaixar a raiva para fazer você pensar e acordar no outro dia pensando com calma porque todo momento você é desafiado todo momento você é colocado à prova e você é um ser humano você vai errar o importante é você entender que você errou e o que você vai fazer para corrigir e o que você vai fazer para não errar de novo da mesma forma acho que isso é o acho que é o ponto mais importante mas é e quanto mais você conhecer as pessoas que estão à sua volta também é importante você não está trabalhando com números você está trabalhando com pessoas não sei se eu respondi a tua pergunta obrigado pessoal mais alguma pergunta para o Leandro alguém gostaria de fazer alguma observação já são 9h20 já passamos um pouquinho do nosso horário mas quem quiser fazer alguma pergunta ainda estamos em tempo oi João não queria fazer pergunta não queria só agradecer aí o Leandro realmente trouxe questões que a gente acaba vivenciando aqui no nosso dia a dia a gente também está no Senai fazendo nosso planejamento estratégico e eu acho que esse envolvimento da equipe faz eles terem o sentimento de pertença então toda vez que algo é planejado em conjunto todo mundo acaba sendo responsável tanto pelas consequências positivas ou negativas eu acredito muito nisso que você acabou de falar foi um aprendizado muito bom eu agradeço a todos vocês boa noite a todos importante isso Cássia obrigado pelo comentário volto a dizer quanto mais a gente a gente vai para a escola vai para a faculdade vai para uma pós-graduação com mestrado vai para o Senai vai aprender sendo um profissional tecnicamente falando quanto mais a gente se preocupar com o nosso desenvolvimento como pessoa como ser humano como comportamento e das pessoas que estão à nossa volta essa combinação fica perfeita você desenvolve o comportamento humano você desenvolve a pessoa tecnicamente as coisas vão fluir naturalmente tudo funciona muito melhor tem os desafios mas a gente ganha anos luz de desenvolvimento de evolução no que a gente quer buscar muito bom bom só para você saber Leandro a cada palestra nossa aumenta a audiência em um palestrante o Eduardo já foi nosso palestrante a Cássia já foi nosso palestrante o Mauro Frangipani que está aí foi nosso palestrante e a gente conta com você na audiência da próxima palestra também está bom? com certeza e me coloco à disposição para entender como a gente pode ajudar a Teigo Tech eu pessoalmente esse projeto tão bonito que vocês têm também já estou me colocando à disposição já me coloquei várias vezes com o professor Espada para ajudar o Senai nós estamos totalmente relacionados com o Senai tem o objetivo pessoal e profissional de colaborar no desenvolvimento dos profissionais tanto dos profissionais que trabalham no Senai como dos alunos que estão indo para o mercado de trabalho não ser só profissionais como vão ser seres humanos que vão fazer nosso Brasil melhor então contem comigo aí da forma que for possível ok? muito obrigado e com certeza nós vamos te contatar e te convidar para uma reunião nossa para você conhecer o nosso planejamento também tá bom? gratidão pessoal muito, muito, muito obrigado estou muito feliz muito satisfeito de poder dividir com vocês meus pensamentos o pouco conhecimento que a gente está adquirindo com o tempo ainda tem muito para aprender e vamos lá contem comigo aí para a próxima se Deus quiser obrigado gratidão obrigado obrigado a todos que participaram boa noite geral aí boa noite a todos obrigado